Olá, meus queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 4. Agora iremos ver o capítulo 5, os modos de vida na América, Mesoamérica e Andes. O nosso primeiro tópico é dos primeiros habitantes às culturas agrícolas. Dois arqueólogos norte-americanos, chamado Gordon Wilde e Philip Philip, vão escrever um livro chamado Teoria e Metodologia na Arqueologia Americana. Na década de 50. Logo, eles vão dividir em cinco tipos tecnológicos as culturas dos primeiros habitantes do continente americano. Em cinco estágios. Primeiro estágio, o estágio lítico, lítico oriundo de rocha. Ele é caracterizado por uma indústria lítica não muito elaborada dos primeiros habitantes do continente americano, que chegam por volta de 20 mil anos. Esses primeiros habitantes eram nômades e caçadores-coletores. E se utilizavam da rocha para fazer os seus instrumentos, como uma faquinha para eles, um martelo, um furador, e entre outros. O segundo estágio é o estágio arcaico, caracterizado por uma transição entre o estágio lítico e o formativo, marcado por uma indústria lítica mais elaborada e o único da primeira evidência da atividade agrícola no continente americano. Ou seja, esse homem começa a descobrir a prática da agricultura, da horticultura, e começa a se sedentarizar, formar as primeiras vilas. O terceiro estágio é o estágio formativo, marcado pelo desenvolvimento da agricultura, a produção da cerâmica, que é a argila cozida e oxidada a partir da queima, e o crescimento de grupos populacionais, o primeiro assentamento. Aí eles já deixam de ser caçador-coletor para se tornar sedentários. Quarto estágio, estágio clássico, desenvolvimento das altas culturas, como a maia, com grande crescimento urbano e formação de estados teocráticos e militaristas, como o estado maia. E quinto, o estágio pós-clássico, que é marcado pelo desenvolvimento das culturas aztecas, no México, e Inca, na região do Chile, dos Andes, com grandes construções arquitetônicas. Quais são os tipos culturais das sociedades americanas? Primeiro são caçadores-coletores ou caçadores inferiores, pobres em cultura material, não necessariamente cultura espiritual, economia baseada na apropriação, inclusive a pesca e coleta de marisco, que viviam confinadas em homens extremos ou inópsia do continente. Seus representantes tipos foram os índios canoeiros. Segundo, caçadores superiores ou estepes, especializados em caça maior e dotados de meios técnicos mais avançados, dado, arco e flecha, bola, sua principal área, constituída pela planície do Tiaco, nos Pampas, entre os Pampas e a Patagônia. O terceiro, caçadores-plantadores ou caçadores-horticultores, como no centro, no planalto brasileiro, os índios Gês e Bororô. E o quarto, plantadores recentes, agricultores tropicais e subtropicais, que praticavam agricultura tipo de horticultura, usam arco e flecha, machado de pedra polida, possuem cerâmica e arte-tejo. Seus principais representantes são os povos amazônicos. E a quinta são as altas culturas, que conseguiram um desenvolvimento tecnológico superior aos outros quatro, que vão se desenvolver ao longo da Candeia Andina, desde a Colômbia até o Planalto Boliviano, com influência até o norte do Chile e do Paraguai. Como eram essas sociedades agrárias, pessoal? São baseados na agricultura. As maiores sociedades agrárias se desenvolveram na região meso-americana, como as tecas e mais. São sociedades agrícolas, principalmente baseadas na cultura do milho, batata, feijão, tabaco e cacau. Inclusive, o cacau era uma moeda, a semente de cacau. Presença de um poder central forte, governantes. Presença de classes sociais estratificadas, nobres, guerreiros, servos. Presença de um exército. A principal característica do Estado é o monopólio da força e da justiça. e a capacidade de fazer grandes intervenções urbanas, como obras públicas, como diques, canais de irrigação, centros seminoniares. Eles possuíam um sistema de registro e armazenamento de informações, o uso de um sistema de escrita, e possuíam suas manifestações artísticas e científicas. Quais as principais características dessa religiosidade, dessa sociedade meso-americana? Primeiro, a tendência para o enoteísmo, que é um deus escolhido como superior aos demais, confundes com fenômenos atmosféricos, como o trovão, o raio, a chuva e o sol, como temos os tupis, o tupã, deus do trovão, culto aos demônios e espíritos da natureza, personificação de objetos ou fenômenos naturais ou espíritos tutelares, donos de progenitores e protetores das diferentes espécies de animais e vegetais. Detinham hábitos funerários, oferenda nos túmulos, representações materiais dos deuses, representações de ídolos em forma de madeira, pedra ou argila, e possuíam um chefe religioso. Poderia ser o xamã. O que é um xamã? O xamã é uma espécie de um feiticeiro que fazia a mediação, ele era o mediador entre o homem e a natureza, e o sobrenatural, fazendo aquele trabalho de ligação. Logo, a região da Mesoamérica, ou conhecida como América Central, que é a América Central continental, aquela região do mar, é do México, e insular as ilhas do Caribe. Ela é formada por México, Guatemala, Anduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica. Essa é a América Central continental. As primeiras grandes civilizações serão os omecas, conhecidos como o povo da borracha, que vão se desenvolver entre 1200 a.C. até o século V a.C. Eles são considerados a cultura mãe da Mesoamérica. Logo, eles vão se expandir, chegar a 350 mil pessoas. Era uma sociedade agrícola, suas principais cidades religiosas eram São Lourenço, Laventa e Três Apotes. Tinham produção de artigos, cerâmica e arte, e possuíam um tipo de escrito e calendário. Aqui é mais ou menos onde os omecas estavam, bem nessa região da Mesoamérica. Observe. É onde se localizam os países da América Central e o México, que pertence à América do Norte. É uma civilização que designa o povo, que se desenvolveu mais ou menos no centro-sul, do atual México durante o período pré-clássico. Eu coloquei um mapa bem aqui para vocês do período formativo. Dê uma olhadinha. As três cidades, Laventa, São Lourenço e Três Apotes. É considerada a cultura mãe da América Central, população 350 habitantes, tendência ao militarismo, cultura do milho, feijão e da abóbora, praticavam a caça e a pesca, e generalização dos sacrifícios humanos. Era muito comum você ter sacrifício de pessoa em prol dos deuses nesse lugar. Possuíram a monarquia como sistema de governo e tinham como elite uma aristocracia militar, nobres que só viviam para a arte da guerra. A civilização oméca chega ao colapso com a invasão de povos bárbaros e problemas internos. Aqui é um exemplo da arte oméca. Repare a cabeça dessa pessoa. Uma das quatro cabeças colossais encontrada em Laventa tem praticamente três metros, toda esculpida. Aqui há uma criança segurando o lado direito, um menino jaguar. É muito característico do jaguar. O jaguar é representado dentro dessas culturas. E aqui é o sítio de Laventa, que é um sítio arqueológico pré-conumbiano que foi destruído por volta de 400 a.C. Foi abandonado. Uma espécie de uma pirâmide. São Lourenço é uma zona arqueológica da civilização oméca, situada no estado mexicano de Veracruz. Aqui é a cabeça gigante que eu falei para vocês. Tem datação entre 1200 a 900 a.C. Repare, toda esculpida na rocha, pessoal. Que bacana, hein? Interessantíssimo. Olha os detalhes dos lábios, olha os olhos, as expressões corporais. Depois da civilização oméca, vai vir a civilização de Teotiacan, que vai de 100 a.C. até 750 d.C. Eles vão ocupar a região dos omécas, vão ter mais ou menos no ápice da sua expansão 80 mil habitantes, vão construir os primeiros centros urbanos e vão construir a cidade Teotiacan, que significa cidade de Deus. Cultivavam milho, feijão, adoravam quecacotia, que significa serpente emplumada, possuíam sistemas de drenagem, ruas pavimentadas, praça de mercado, conjunto de residências, palácios, escolas, templos e pirâmides. Tinha um determinado tipo de escrita. O colapso dessa civilização vai ser marcado com revoltas camponesas e também invasões bárbaras. É interessante. Essas cidades eram extremamente higiênicos. Se você olhar Teotiacan, que é a cidade dos Astecas, era uma espécie de Veneza. Aqui é uma pirâmide da Lua, em Teotiacan. Observe, até hoje tem. Uma coisa bem construída, dura. Isso aí seria uma espécie de centro cerimonial. Alguns desses centros eram utilizados como locais de sacrifício. Aqui é um exemplo dessa cidade de Teotiacan. Observe, são várias e várias pirâmides que recebem milhares de visitantes todos os anos. Há quem diga que aí seria uma espécie de local religioso. Observe, várias e várias e várias pirâmides. A civilização zapoteca também se desenvolve de 800 a 500 a.C. a chamar de cultura zapoteca, que é uma expressão pré-colombiana do povo zapoteco. Ocupou o sul de Osaka, bem como a parte do sul do estado de Guerreiro. Aqui é um exemplo de uma espécie de um deus ou algum demônio da cultura deles. Monte Albano, capital dos zapotecas. É um importante sítio arqueológico no estado de Osaka, capital dos zapotecas. Seu apogeu foi de 500 a 800 a.C. Observe. também cheio de pirâmides e construções. Aqui é um exemplo dessas construções, dessa capital dos zapotecas. Observe, hoje é aberta a visitação. Muito bacana, muito bonito. E Monte Albano, capital dos zapotecas, tinha um jogo, jogo de pelota. É um protótipo do antigo futebol. O que era o jogo de pelota? Pegava uma bola de borracha, colocava dois times, um do lado, um do outro, e uma espécie de uma cesta. Os primeiros que conseguissem acertar mais cestas, venciam. Quem perdia era decapitado. Então, um jogo de vencedores. Aqui, dentro de um palácio, de Mita, nos zapotecas, observem, a decoração, em alto relevo, como ele é feito. e a civilização maia. Os maias, eles são muito interessantes, porque eles predominaram nessa região do século IV, antes de IV, até o século XVI d.C. Se localizavam na Península de Yucatã e foram influenciados pelos omecas, a civilização de Monte Albano e Tóquina de Acã. Praticavam o cultivo do milho e tinham como principais centros cerimoniais Tikal, Copã e Palek. Possuíam templos praças, palácios, campos de pelota que eu falei pra vocês do jogo, o sistema de governo era teocrático, a semente de cacau era a principal moeda, possuíam um sistema de escrita pictográfico e um calendário de 365 dias do ano e também vão sofrer pelos mesmos problemas. Ninguém sabe ao certo como terminou a civilização maia. A gente suspeita que eles sofreram invasões dos toltecas e se deslocaram, abandonando suas principais cidades. Aqui é um exemplo que eu coloquei pra vocês da civilização maia que quando os espanhóis vão chegar no litoral no século XV entre o XV e o XVI eles não vão encontrar esses que se diziam descendentes dos maias nessas cidades. Vão encontrar no litoral tribos que se diziam descendentes dos maias. civilização maia são as três épocas principais pré-clássica, clássica e pós-clássica. Pré-clássica, antigo, pré-clássica, médio, pré-clássica, recente e pronto-clássica. Clássico, clássico, antigo, clássico, médio, clássico, recente e proto-clássico. Pós-clássico, pós-clássico, antigo e pós-clássico, recente. Isso aí nos interessa muito, não é só mais pra vocês observarem. Aqui é um exemplo da cidade de Tikal, um importante sítio arqueológico dos mais. Observe o tamanho dessas pirâmides. Nessa época eles não tinham trator. Era tudo no braço mesmo, que não tinha cavalo pra puxar e o boi também não tinha chegado. Só tinha lhama, mas só isso nos antes. Os caras levaram, haja força, pra construir engenharia. Aqui é um exemplo da cidade de Palek, outro sítio arqueológico mais importante. Até hoje tá de perto essas pirâmides. Observem. E a cidade de Copan, outro sítio mais importante. Observem. Aqui eu acho que se vacilar, rolava um joguinho de pelota. O campinho já tá no ponto. Brincadeira. Observem, pessoal, as construções. E as ruínas de Alcaracó, no Beliv, também importante sítio maia. Olha o tamanho da pirâmide. E aqui, algumas características da escrita maia, que era pictográfica. Os desenhos. Uns diziam que era fonético, outros diziam que era pictográfico. Principais características da religião maia, eles eram politeístas, possuindo vários deuses, acreditaram na existência de um mundo infernal, Shibalba, com ampla e variada população, praticavam ferências de sacrifício humano aos deuses, praticavam autossacrifício em prol dos deuses, que é o suicídio, possuíam grandes centros de cerimônias, com sacrifícios, orações, queimas de senso, dança, e terminavam em festa. Ou seja, o sacrifício era um festival. Praticavam um jogo de pelota, também, como os outros povos, onde quem perdia, morria. Os principais deuses maia, Ixenal, que era a principal divindade, senhor do céu, da noite e do dia, invocavam principalmente nas cerimônias, referentes ao Novo Maia, para se evitar calamidades públicas. Kini Shassu, Deus do Sol, era popular e respeitado no período clássico. Ixal, Deus da Lua, patrona da gravidez e inventora da arte de Tecer. Ixal, Deus da Chuva, influenciava o clima. O Deus do Milho e da Agricultura, também eles tinham. Apuque, Deus da Morte, que era uma divindade do mal, e Iekusá, que era Deus da Guerra e dos Mercadores. Aqui, alguns exemplos desses deuses, mas alguns desenhos encontrados, Histal, Kinnatuk, Ixal e Shaq. Observem. Apuque e Kaq, esse último Deus dos Mercadores. E a civilização tolteca. Os toltecas, eles vão pronominar na região da Península de Yucatán, entre o século IX e XIII d.C. Era uma sociedade agrícola e militarista, formada pela influência dos povos tintimecas e teoclicanos. Principal cidade, Tula ou Tula, com uma população de 37 mil habitantes. Eles são considerados os pais dos aztecas. Possuíam o domínio da metalurgia, da escrita e tinham um calendário. Eles entraram em decadência, provavelmente por conta de conflitos externos com outros povos e disputas internas. Aqui é um exemplo da cidade de Tula, que eu trouxe para vocês, que eu tirei de um livro. Observem. As pirâmides. Aqui são exemplos. Guerreiros toltecas, representados pelos famosos Atlantes, que seriam da cidade de Atlante e Tula. Foram esculpidos, justamente. E a civilização azteca. Toda vez que eu lembro de azteca, eu lembro do México. A palavra azteca significa mexicas. A sua principal cidade era Tecnolitan, que significa rochas de carta. Era uma sociedade militarista, agrícola e teocrática, e possuía uma estrutura de 38 províncias e 371 cidades. A sociedade dividida em classes sociais, Pimpim, que eram os nobres, Potecas, Mercadores, Masintim, Camponeses, e Taloquitim, Prisioneiros. O chefe de estado era o Talone, ou Taloque, ou Taloque, aquele que fala, e adoravam os deuses totecas, como Kekakoti, que era a serpente empumada. Possuía um calendário, escrita pictográfica, e uso da metalurgia, mas desconheciam o uso do ferro. Praticavam a cultura do miro, e realizavam sacrifícios humanos. Aqui é o mapa, de onde os astecas habitaram. Pessoal, observe. Tecna de Can, bem ali, no centro, mais ou menos. Esse era o domínio das províncias dos astecas, quando os espanhóis chegaram. Aqui é um exemplo dessa capital. Essa capital dos astecas, é uma obra arquitetônica, de muita importância, porque eles construíram, praticamente, uma Veneza, uma cidade, feita sob o aterro, no meio do lago, com um sistema de diques e represas, para não ser inundado. Olha que bacana, que interessante. Veneza foi construída pelos romanos, que começaram a construir, na época de Júlio César, a partir de aterros. Olha como a cidade, a capital dos astecas, era extremamente interessante. Era uma ilha, no meio de um lago. Aqui é uma foto do alto dessa cidade, que tinha essas fontes, que davam acesso, e eram protegidas por vários diques, que impediam eles serem inundados. A civilização asteca, ela foi a criação da Confederação Asteca, em 1434, uma aliança entre as várias tribos, para dominar o Vale do México. Em 1473, conquistaram o Golfo do México, a costa do Pacífico, chegaram a ter 25 milhões de pessoas, sob seu comando. A Confederação Asteca, cobrava tributo, exigia fidelidade militar, além de realizar sacrifícios, dos prisioneiros em prol dos deuses. Possuíam as maiores cidades do mundo, cuja capital tinha mais de 250 mil habitantes. Nenhuma cidade europeia tinha essa população. Em 1521, vão ser conquistados por Hernán Cortés, um espanhol que veio se aventurar, e sendo escravizados pelos espanhóis. A ajuda de uma índia ajudou muito. Maliche, traduzindo Marina, que serviu como tradutora para os espanhóis, ajudou Hernán Cortés nessa empreitada, terminando extremamente ricos. Os espanhóis tiraram muito ouro e prata da civilização asteca. O Malvernán Cortés, ele vai chegar no México, ele vai liderar uma expedição para o interior, em 1519, e vai buscar informações acerca de uma grande civilização, e a partir dos conhecimentos dos indígenas. E sua amante, Marina, descobriu os pontos fracos dos astecas. O imperador asteca Montezuma II pensou que os espanhóis eram deuses, porque davam um tiro com pó, ou brandavam em cavalo, e os espanhóis souberam utilizar os aliados e inimigos dos astecas para derrotar Montezuma II em um momento de hesitação. Montezuma II vai ser morto por populares, e os espanhóis expulsos da capital em 30 de junho de 1520. O episódio é conhecido como Noite Triste. Mas, porém, Cortés retorna com os reforços e destrói a capital e conquista o maior império das Américas em 1521. Aqui é um desenho da época Diego Munhoz Camargo, de 1585, Cortés e Malish, a amante dele. No final, ele fica com ela e depois repassa para outro nobre e termina casado com ela. Aqui é Noite Triste, quando os espanhóis vão profanar os deuses astecas e vão ser expulsos pela população. Foi a maior derrota de Cortés. Montezuma II vai ser morto bem nessa época. Observe. Ele era um imperador asteca. E a religião dos astecas? Eles possuíam uma multiplicidade de práticas religiosas, não podendo ser classificados em uma única religião, mas várias, porque eles pegavam os deuses dos toltecas e de outras loucas. Eles tinham o politeísmo, que é quando você acredita em vários deuses, religião era ligada à agricultura e ao calendário, era praticado muito sacrifício e você tinha uma religião oficial em modo estado. Para eles, o milho tinha muita importância para o desenvolvimento dessa sociedade. Aqui é um exemplo desse período de sacrifício. Tem um filme muito interessante que fala sobre isso, do Mel Gibson, chamado Apocalíptico. Quem for maior de 16 anos, olha no YouTube que eles eram levados para o altar e eram tirados do coração deles em prol do Deus e depois o corpo era jogado via escada abaixo. Aqui é um exemplo de um templo que tinha e que foi destruído, o templo maior ou grande templo, uma piranha escalonada com uma escada dupla que levava até dois centuários germinados, um dedicado ao taloque e outro a Jutita, deus da guerra. E o segundo era o lugar onde a maioria dos sacrifícios foram realizados durante os festivais e os corpos da vítima eram jogados escada abaixo. Literalmente, eram rolados de lá. A gravidade ajuda. E os principais deuses dos aztecas? Ituquilopti, que era colibri feiticeiro ou colibri do sul, é o deus da guerra e do sol, o preus principal de Tecnogacan. Havia sido o deus tribal dos aztecas, tendo sido acompanhado esse povo em sua migração. Tessalicote, espelho fumegante, deus do céu noturno e a principal divindade de Texcô. Quecacote, a serpente emplumada, deus do saber, do clero, do vento e do planeta Vênus. Era a principal divindade coluna onde se haviam se refugiado dos totecas após a destruição de Tula. Chipectote, era deus dos orífes da fertilidade e da vegetação. Iacadulité, era deus dos negociantes e protetor das caravanas. Coatité, mãe de Obstitú, da deusa da terra e das florestas protegida. E Solacidi, era deus dos aztecas do amor, da arte, jogos, beleza, dança, juventude, música, na mitologia. Quase um bom brilho, hein, pessoal? Minha utilidade. Aqui eu coloquei alguns desenhos desses deuses. O deus da guerra, serpente plumada bem lá no canto, Sitú, Totú, Ipatú. E agora a gente vai falar de algumas culturas. A cultura Xavi, que vai predominar de 1500 a 500 a 100 anos de Cristo, a sociedade agrícola baseada no cultivo do milho e do algodão. Era uma sociedade teocrática com a presença de um rei sacerdote, que era o representante da casta governante, presença de uma aristocracia militar e possuía uma atividade da pecuária, teixo, metalurgia e comércio. Principalmente na base do escambo, ou seja, a troca. Aqui é onde eles ficavam. Vem aqui pra vocês. Algumas coisas da cultura Xavi, umas inscrições que eu trouxe pra vocês que eu tirei de um livro. Observem. Outras inscrições que eu peguei de outro livro da cultura Xavi. Os desenhos dos deuses. Esse aqui parece um tótem. Moxica, que vai de 100 a.C. a 800 d.C. Sociedade agrícola com o cultivo do milho, feijão, abóbora, frutos e verduras. Era uma sociedade militarista, detinha o domínio das artes, metalurgia e construções arquitetônicas, produção de cerâmica, agricultura irrigada, intenso comércio e principal construção a iosca de sol no Vale do Mocho. Uma das grandes construções. Aqui é onde eles ficavam no Peru, Moxica, perto de Lima, ao norte. Nessa construção gigante, pessoal, imagina que sítio grande, que pirâmide grande. Aqui, observem, o escadeu sol. Eles se construíram. E aqui foi encontrado a tuba do senhor da cultura Moxica. Ouros, artefatos, depósitos. Sinal que eles detinham uma grande religiosidade, esses povos. O Império Inca é o último que a gente vai ver. Os incas, eles se localizam na região da América do Sul, nos Andes, mais precisamente perto, próximo do Chile. Eles são marcados pela fixação dos pelegrinos no Vale do Cúcio, onde nominaram os habitantes locais. Em 1390, que era o deus Viracote, afunda as bases da sociedade em Inca e se expande pela costa andina da América do Sul. É uma sociedade agrícola, monarca e teocrática, cultivavam milho, batata doce, feijão, mandioca, amendoim, algodão, quino, amona e tomate. O chefe do estado era um rei ou imperador, chamado do Inca, possuíam, que a tradução é Filho do Sol, possuíam um calendário, metalurgia, sistema de escrita, que é próximo das cordinhas chamadas de quipu, detinham conhecimento arquitetônico e de tecelagem, usavam animais como sistema de transporte eficiente, como as lhamas, que também tinham seus corredores, que eles corriam. O Império Inca era gigante, Quito, no Equador, se estendendo até o Chile, longe, a capital bem no centro, Cúcio. Capital do Império Inca, eu falei pra vocês que era o Cúcio, que era o centro administrativo religioso e vai ser conquistado pelo espanhol Francisco Pizarra em 1532, onde vai capturar o inteirador Atapueca, e vai convertê-lo ao cristianismo, torturar e matar. Pizarra vai se aproveitar de um momento de crise de sucessão na guerra entre os dois irmãos Incas. Ele vai capturar o imperador numa armadilha na cidade de Cajamarca, onde torturou e converteu ao cristianismo. Aqui ele preparava para ser queimado o virgo por conta das suas heresias. A religião Inca. Eles eram politeístas, acreditavam no sol, sociedade, principalmente na agricultura e na teocracia. Praticavam sacrifícios e tinham seus santuários. públicos e privados e tinham uma multiplicidade de deuses. O principal deus era Viracocha, que era deus supremo, criador não só das coisas, mas dos próprios deuses. O sol, que era o culto solar, a própria Itini, teria esse impulso pela confederação de Cuxa. Cuxa é o sol, construiu a religião oficial e prosperou com a dinastia e permaneceu com ela. Pachama, deus da terra, Mamacotia, deus do mar. Aqui vira Cuxa, que ele criou a civilização Inca, foi embora e prometeu voltar. Aqui é uma das últimas cidades que eles se refugiaram, escondido. É interessante que esse sítio arqueológico só vai ser encontrado no século XI. No século XX, quer dizer, por dois pesquisadores. O que aconteceu? Depois que os índios, se não me engano, aí a Cuxa, não, esqueci, se eu não me engano, os incas, eles vão se refugiar bem aí, para fugir dos espanhóis, que é um lugar de difícil acesso e muito alto. Reza a lenda aí, que tinha, os tetos das casas eram de ouro, só que eles retiraram justamente para os espanhóis não verem. E aí, simplesmente, tinha uns pesquisadores, se não me engano, um pesquisador norte-americano. O que ele faz, pessoal? Ele, ele seguiu, baseado em algumas lendas, referências sobre isso. E aí, ele foi pesquisar no início do século, até que ele encontrou esse lugar, eu lembrei o nome agora, é Machu Picchu, um dos últimos sítios de resistência dos incas na América. E como eu trouxe para se enfatizar, uma frase de um etnólogo, um linguista, vulguro, que eu gosto muito, que é o Texan Todorov, ele vai escrever um livrinho chamado A Conquista da América, onde ele afirma que a conquista da América pelo europeu teria causado 70 milhões de mortos no período de um século, 16 e 17, configurando os maiores genocídios da história da humanidade. Um dos motivos atribuídos desse genocídio seria o fato dos europeus estarem motivados pelo espírito das cruzadas, buscando riquezas e acrescidos com seu espírito bélico. Ou seja, Todorov ele vai falar que isso sem entrar em detalhes, só para dar uma ideia global, ele fala que a população mundial era de 400 milhões de pessoas, do qual 80 milhões estavam na América. Desses 80 milhões, em menos de um século, só sobrou 10 milhões. No México, então, tinha 25 milhões na época da conquista, reduzido para 1 milhão, quase um século depois. O que isso quer dizer para você que a conquista da América foi extremamente prejudicial para esses povos. Eles foram massacrados, sofreram um processo de genocídio, a exterminação física e a posteriori de etnocídio, a destruição da cultura deles, porque eles eram obrigados a seguir as ordens do rei e se converter ao cristianismo e abandonar sua antiga prática. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entram em contato e vou postar mais coisas. Pois um abraço grande do professor Gabriel. Tchau.